Servidor local ou servidor em nuvem? 10 motivos que explicam por que o Elastic Cloud da Algar Telecom é a melhor solução para a sua empresa. A diferença começa na elasticidade. Com o servidor local, você está preso a uma configuração. Com o Cloud da Algar Telecom, você aumenta ou diminui recursos dos servidores em nuvem com resposta imediata, de onde estiver. Performance Com uma mensalidade acessível, o Elastic Cloud oferece uma configuração muito melhor, com mais velocidade e espaço que o servidor local do mesmo custo. A gente tem um trabalho muito forte da Algar, é altamente confiável o trabalho que a Algar presta ao nosso sistema. Conheça todos os motivos em cloudalgartelecom.com.br Algar Telecom, sempre junto!